Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pra vocês fazerem com as suas crianças. Aqui em casa eu senti a necessidade de colocar uma nova estante. Eu tô deixando o Ricardo doido já, com tantas estantes pela casa. Mas é pra ajudar na autonomia da Vitória, a colaboração dela como parte da família nas horas das refeições. Eu tenho um vídeo aqui onde nós fizemos um jogo americano quando ela era bem pequenininha. A gente comia na mesinha pequena, que sentava mais eu e ela porque o Ricardo trabalhava fora. Agora que o Ricardo está em casa, a gente senta na mesa grande pra comer em família. E a Vitória não alcança certas coisas. E a gente tá usando pratos maiores e aquele jogo americano não está cabendo mais. Eu tenho que criar um novo. Então eu resolvi fazer essa estante onde ela pode alcançar tudo. Ela tem autonomia de pegar os pratos, de pegar o jogo americano, de fazer tudo por ela mesma. Inclusive, uma área pro lanchinho que eu já vou mostrar pra vocês. Pra que ela possa comer um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã, a hora que ela sentir fome. Essas ideias aqui são inspiradas na Maria Montessori. Eu trabalhei na escola Maria Montessori, eu faço muitas pesquisas. Então eu me inspirei em algumas áreas da Maria Montessori. E vou mostrar cada detalhe pra vocês. Então aqui está a sala de jantar. E aqui é onde fica a estante do lado. Em cima tem o jogo americano. Aqui tem os pratos. Eu sempre deixo o número certo de pratos pra gente. Pra não ter excesso, pra não ter problema de quebrar. E também pra não ficar muita coisa pra ela. E aqui eu coloquei os talheres. Também sempre na quantidade certa. Esse daqui é pra ela, que é um pouquinho menor. Que é uma colher e um garfo. Aqui dois garfos grandes, que é um pra mim e pro Ricardo. E duas facas grandes, uma pra mim e pro Ricardo. A segunda prateleira tem o guardanapo. Tem um pratinho aqui, que é pra ela pegar pra comer o lanchinho. E aqui tem as frutas. Tem mexerica e banana, se ela quiser. E aqui é a área da limpeza. Tem uma cestinha com um limpador caseiro, que eu já fiz essa receita aqui no canal. Eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. Muito cheiroso, muito gostoso. Tem uma toalhinha ali, que a Vitória já usou. E um aspiradorzinho de mão, quando precisar. Eu introduzi essa prateleira pra Vitória hoje. Vocês vão ver tudo como que funcionou. Você tá vendo que tem uma estante nova na nossa sala de jantar? Tá vendo? Isso, essa estante vai ser a estante de comida, pra gente comer. Estante de pratos. Estante de limpeza, tá bom? Aqui em cima tem o jogo americano. Aqui, o que é isso aqui? Prato. Prato. E o que tem aqui? Garfo. Garfo. O que mais? Aqui tem um garfo e uma colher pequeno, que é pra Vitória. Aqui tem dois garfos grandes e duas facas grandes, que é da mamãe e do papai. Não? É aquele filho, né? Não, 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 aqui, né? A faca pra que que é? É pra cor? Tá. Cortar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela é afiada, tá? Então a gente tem que carregar ela com muito cuidado e eu vou te mostrar a cor. Aqui embaixo tem guardanapo e aqui é uma bandeja pra um lanchinho. A hora que você quiser, você pode comer o que tem aqui. E a gente tem banana e mexerica dessa vez. E aqui embaixo são as coisas que a gente vai usar pra limpar depois que a gente terminar de comer. Sim. Entendeu? Mas primeiro a gente vai comer. Então você vai ajudar a mamãe a colocar mesa, tá bom? Sim. Então o que a gente precisa pra colocar mesa? Primeiro os Jogos Americanos. E eu vou tirar a flor daqui, porque a mamãe vai servir a comida, tá bom? Consegui. Isso, um de cada vez. Muito bem. Aonde você vai sentar? Esse é do meu pequenininho do papai. Esse é do papai? Uhum. Tá. E tem mais um? Eu consigo. Você consegue, ainda bem que você alcança, né? E o da Vitória? Você tem que sentar na sua cadeira, né? Uhum. Então, coloca um pra sua cadeira. Esse? Pode ser. Pode, mamãe? Ótimo. Agora, filhinho, a mamãe vai colocar a comida aqui, porque a gente vai fazer diferente agora. A gente vai se servir. Deixa eu ver. Sempre a mamãe tem servido vocês, a gente vai pôr tudo na mesa e cada um vai se servir. Hoje a gente tem arroz. Hoje a gente tem feijão. Hoje a gente tem tomate. Hoje a gente tem carminha. O que é isso aqui, Vi? Fala pra mim. O que é isso aqui? Salada. Salada. Agora a gente precisa pôr os pratos e os talheres e o guardanã. Combinado? Então pega um prato pra cada... Coloca um prato em cada jogo americano. Esse? Esse é pra depois, filhinho. Esse é pra depois que a gente terminar de comer, tá bom? Pega os outros pratos. Vamos pegar um de cada vez. O que o papai quer ver? Onde você acha? Me ajuda. Tem? Ajuda o prato. Tem o jogo americano aqui. E tem o jogo aqui pra você. Isso. E falta o mesmo prato. Segura a ferva com as duas mãos. Isso. Agora a gente precisa dos garfos... Do colher. E da colher. Da colher. Uma colher. Então pega uma colher, põe no seu lugar. Aqui. Agora pra mamãe e pro papai é um garfo e uma faca. Oh oh. Cada um usa o seu, tá bom? Filhinha. Coloca aqui do lado. Tem garçinho. Agora a mamãe e o papai precisam de uma faca também. A mamãe e o papai precisam de uma faca também. Muito cuidado pro papai. Muito cuidado. Muito bem. Você segura com muito cuidado, assim, duas mãos. E a gente vai colocar aqui. Isso. Agora... Agora... Mais uma. A última. Por aqui, ó. Vim. Vai por aqui, ó. Por aqui, ó. Aí. Agora, minha irmã, a gente precisa de um guardanapo cada um. Cadê o guardanapo? Esse é o paninho de limpar. Coloca lá de volta. Guardanapo pra limpar a boca. Então pega um pra você. Coloca lá do lado do seu prato. Uau. Agora, um pra mamãe e um pro papai. A mamãe te ajuda, ó. Pegar mais um pra mamãe. Vamos colocar desse lado. E um para... Pra que, ó? Pro papai. Tá faltando. Agora, ó. Nossa mesa está posta. Vamos comer? Vamos. Vim, normalmente a mamãe coloca a comida no seu prato. Né? Dessa vez, a gente vai servir sozinho. Tá bom? Dá uma olhada. Primeiro, eu vou colocar o feijão. O feijão tem que tomar muito cuidado. Porque ele está um pouco aguado. Vou pegar um pouquinho. Vou por aqui. Vou passar pra você. Aí, eu vou pôr uma colher de arroz. Põe aqui do lado. Pega a concha. Pega um pouquinho, tá? Tá? Muito legal. Pode. Você quer mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Tá ótimo. Ficou bastante, né? Tudo bem. Eu acho que você vai comer. Porque tem mais caldinho do que feijão. Tá vendo? Agora é a hora do arroz. Pega uma colher. Vamos pôr aqui do lado pra você alcançar melhor. Pode? Pode, amor. Pode. Mais um pouquinho. O tomatinho, vou pôr um pouquinho pra mim. Pega um pouquinho pra você. E eu vou pegar um pouco de salada. Você quer um pouco de salada? Não, obrigada. Não, obrigada. De nada. Não, eu vou não feijão, tá bom? Tá bom. Vou pegar uma caninha. Quer uma? Obrigada. Não, obrigada? Tá bom. Bom apetite. Vou comer. Vamos? Comendo, gente. Eu quero comer. Tá gostoso, filhinha? Hum. Hoje a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferentes. Você vai trazer o prato pra mamãe lá. Cada um leva o seu prato pra pia. Combinado? Pega o prato e traz pra mamãe na pia, por favor. Isso aqui pra mamãe. Obrigada. Pega o guardanapo. Joga no lixo. Agora a gente vai limpar. Combinado? Eu vou arrumar que ele estragou. Estragou? Você vai arrumar? Eu vou arrumar. Chegou. Ai, obrigada. Agora eu vou fazer uma vez e depois a sua vez. Tá bom. Ok? Você pega os três. Um, dois. Duas vezes. Põe de volta. Olha aqui, olha aqui um pouquinho. Prontinho? Do papai também. Você quer ajudar o papai hoje? Pega o primi. Pega o primi. Pega aqui. Um boneiro. Pode. São duas vezes só, né filhinha? Filha. Um, dois. Certo? De um lado e do outro. Aê. Agora eu pego o primi. Agora eu pego o papel e limpa. O paninho, né? O pequenininho, limpa o pequenininho. Mas sim. Mais um lado. Agora guarda a cestinha. Aí. Embaixo, né? Mamãe. Uhum. Você quer comer isso? Você quer comer a mexerica? Uhum. Esse do papai e esse da mamãe. Tá bom. Então a gente vai ter que pegar o jogo americano. E começa tudo de novo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é uma forma que eu encontrei com que ela possa colaborar, com que ela possa participar. Tiveram muitos dias que depois da janta, acaba ficando tudo na mesa. Daí eu vou levar ela pra dormir. Aí depois que eu volto aqui pra limpar, eu falei, não, peraí. A gente precisa fazer o ciclo completo. A gente come, limpa e sai. Né, Rolly? Eu achei que dessa forma ficou bem claro pra ela. Ficou bem a altura dela. E super simples. Não é nada pra complicar. É só pra ela ajudar. E também pra cada um fazer a sua parte na família. Eu limpo o meu. Ela limpa o dela. O Ricardo limpa a dele. Apesar que hoje ele tava filmando. A gente deu uma forcinha pra ele. Mas a ideia é de cooperação mesmo. De um ajudar o outro. Pra manter sempre a casa limpa. E também dar autonomia e responsabilidade pras crianças. Que isso é uma coisa muito importante. Então lembrem sempre de avaliar o vídeo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.